E aí, como é que vocês estão? Espero que bem, sejam muito bem-vindos a mais um vlog E gente, esse vlog vai ser bem especial porque eu vou estar passando o final de semana com a minha prima em São Paulo E não só isso, eu também vou estar passando um tempinho com a Ninka Que pra quem não sabe, ela voltou pro Brasil, ela tava no Rio de Janeiro Agora ela tá aqui no estado de São Paulo, ou seja, na cidade de São Paulo E depois ela vai pra Curitiba, que ela tá fazendo a turnê dela, os meeting greets e os eventos dela E eu vou estar indo passar um tempinho com ela também E vai ser muito legal porque vai ser um final de semana cheio de coisa pra fazer E eu não vou ficar comendo muito aqui agora porque eu já tô atrasado, são 7h15 da manhã Tá um sol super bonito lá fora e a única coisa que eu tenho pronto aqui é minha mala E eu ainda tenho que me arrumar Então, é isso, bora comigo nesse final de semana? Falou! Chegamos aqui no hotel, já tomamos banho porque a gente vai sair E eu vou mostrar pra vocês um pouco do quarto que a gente tá ficando Então aqui já é o banheiro, vou mostrar pra vocês Aqui é o banheiro, não é muito grande, não vou mentir pra vocês não, mas é bom Até que é espaçoso Aí aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês Tem um espelho pra tirar foto bem blogueirinha aqui E até que é espaçoso, a gente pediu um quarto de duas câmeras Então não tinha como ser muito grande Aí tem um estandezinho aqui pra trabalhar Tipo, pra quem quiser Tem um guarda-roupinha aqui Que... Que negócio gigante Aí aqui as camas, a minha tá um pouco desarrumada, mas não tem importância Tem uma TVzinha também, achei legal As nossas coisas, tá uma bagunça E... Essa vista maravilhosa, gente Não, vocês têm que ver essa vista aqui De verdade, pera aí Eu tô conseguindo Consegui, consegui Ali, gente Olha que vista Maravilhosa, gente Dá pra ver o barracão ali do lado no máximo É isso, gente Essa vista maravilhosa Não tem... é isso E agora a gente vai explorar um pouquinho aqui de São Paulo Então, provavelmente a gente vai no Teatro Municipal fazer umas fotos agora Depois de Pirapuera E a noite a gente vai ir pra Paulista e Augusta e no Bar da Louca E a gente vai levar vocês com a gente, beleza? Então, bora Sala de cuvenção Gente, essa é a sala de cuvenção Sala de cuvenção Nós chegamos no primeiro ponto turístico aqui de São Paulo, que é bem conhecido também Então se você tá vindo pra São Paulo, você precisa vir Que é o Teatro Municipal Não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar pegar um take logo, logo pra vocês conseguirem ver por completo E o Teatro Municipal de São Paulo, ele foi... começou a ser construído em 1903 O engenheiro que construiu ele foi o Ramos de Azevedo E ele teve finalização e entrega em 1911 Então foram oito anos de construção Ele fica aberto à visitação praticamente todos os finais de semana E é um dos teatros mais importantes de São Paulo Se não o mais importante Tendo diversas peças, diversas coisas acontecendo aqui a todo momento E é um ponto turístico, como vocês podem ver, tem um monte de gente se tirando foto Inclusive eu vou fazer algumas fotos daqui a pouco E vão estar todas lá no Instagram Então me segue no Instagram, arroba emdemarcos Gente do céu, a gente resolveu ir até a Paulista do Centro a pé Então eu acho que um pouco se arrepender Porque no Google Maps fala 20 minutos Faz meia hora E nada Tipo, faz uns 40 minutos que a gente tá andando E nada Tipo, a gente nunca chega Mas eu sei que a gente tá perto Que eu conheço por aqui E são 3 horas da tarde E a gente vai chegar e dar uma voltinha só na Paulista Porque daqui a pouco Eu vou lá no evento com a Ninka Onde vai estar a Marimun E vai ser o encontro dela com o fã Eu tenho certeza que vai ser muito legal A Laura não vai Porque ela vai ficar no hotel fazendo outras coisas Mas a gente vai sair depois E claro que eu vou levar vocês E óbvio também que eu vou levar vocês no evento com a Ninka também Não sei o quanto eu vou conseguir gravar Porque todos esses eventos eu já participei E eu sei que, tipo, é muito corrido Infelizmente é muito corrido Mas eu vou tentar gravar o máximo que eu puder Beleza? Então é isso Agora a gente já comeu A gente vai voltar pro hotel E agora eu vou me arrumar E ir lá pro evento com a Ninka Como eu falei pra vocês E depois a gente vai Talvez voltar aqui pra Paulista Dar uma volta Ou provavelmente na Augusta Mas a gente não sabe ainda Enfim Depois quando eu voltar A gente já volta direto no evento da Ninka Beleza? Como de costume eu já tô atrasado Mas eu cheguei aqui no shopping Agora eu tô esperando Uma amiga chegar aqui E logo logo eu já vou entrar Pra ir pro evento com a Ninka E eu sei que tá a Foquinha E a Marimun lá dentro também Eu tô bem ansioso pra conhecer a Marimun Porque quem acompanha o canal mais tempo Sabe que ela é uma das minhas inspirações Pra aprender a falar inglês E finalmente hoje eu vou ter a oportunidade De conhecer ela Na vez de encontrar a minha amiga Dá um oi pro vlog Bora? Vamos Gente, a gente se conheceu Porque ela também é a Foquinha da Ninka Pois é E ela foi no último evento E a gente acabou ficando amigo, né? Exato E então agora eu também tô muito ansioso Porque eu vou ver a Marimun Pela primeira vez pessoalmente Meu amor De verdade, gente Tô muito, muito ansioso Eu sei, mas... Obrigada Eu não sei Você sabe? Não, eu não sei Eu acho que eu sei Eu vou fazer um minuto Eu acho que é o suga 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 Ok? Sim Então vamos lá Rock, paper, scissors Rock, paper, scissors Rock, paper, scissors Ah! Dãnit! Dãnit! Rock, paper, scissors Dãnit! K recommend? O que? O que? A paul? Dãnit! 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 E aí, meninas! Dãnit! Dão! Dãnit! Dãnit! Dão! Dão! Dão, dão! 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 Eu vou comer uma salada. Do it again. Do it again. Do it again, what? Sing it again. Don't forget the hashtag. Vamos de novo? Vem pra cá? Linka! A gente tá lindo, vai ser maravilhoso. Então agora vai valendo. Pessoal da produção ali em cima, não esquece da música. 1, 2, 3 e... Vem pra cá! Linka! Na frente, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Muito rápido, venha pela mão. Tentar em você. Agora? Sim. Bem, você está fazendo muito bem! Vamos ver como é que tá bom, gente Estamos bem, a luz tá boa 1, 2, 3 Gente, acabou de acabar aqui a apresentação da Ninka E eu tô aqui com a Marimu aqui atrás Vamos conversar bastante, sim, acabei de conhecer ela A Ninka tá lá, a gente já conversou um pouquinho agora no backstage Não consegui gravar porque também ela tava correndo Mas eu prometo que eu vou gravar um pouquinho com ela daqui a pouco E eu tô com a Marimu, não acredito, gente, ela é linda demais Gente, ele quase veio me visitar há muito tempo atrás no SMTV Ele não tava me contando essa história, eu fiquei muito assim Mas fiquei tão chateada que ele não conseguiu Eu não pensei que veio de outra cidade, tentou chegar lá no SMTV Gente, duas horas de viagem, moro no interior Imagina que chato E ela, vocês sabem, né, quem me acompanha no canal sabe que ela me inspirou a falar inglês, gente É isso aí, gente, aprendam inglês, falem bem bonitinhos Porque abre muitas portas, você poderia estar conversando outras coisas com Ninka, por exemplo Com Ninka, e não só com ela, com o mundo todo, não é mesmo? Não, e às vezes muito trabalho, às vezes você pega o emprego porque você fala inglês Ou às vezes você faz uma entrevista com o Hugh Jackman, que nem eu, imagina se eu não falasse inglês O Hugh Jackman tá lá Com a Hayley Williams, que foi aquele momento em que eu falei, eu preciso aprender inglês Imagina se eu não falasse, ia ter perdido o job pra outra pessoa, ia estar lá, sei lá, o Didi, entrevistando o meu lugar E vocês, empresas que trabalham com inglês É, me chama aí, vamos fazer uma parceria, bora Chama nós, tamo aqui, querendo trabalhar, tamo aqui, ó Anuncia aqui, ó, anuncia aqui, ó, a sua marca aqui, ó, que podia estar aparecendo Ó aqui, ó A sua marca que podia estar aparecendo Aquela camiseta Aqui, camiseta, a gente veste com a camiseta, a gente coloca Temos jaquetas, sim A gente temos jaquetas, colocamos anúncios em todos os lugares, Gata Imagina, olha aqui, ó E é isso, muito melhor Eu ia começar a falar nome de marcas, mas não vamos comprometer Não vamos comprometer, exatamente Gente, um beijo, ó Fala em inglês, galera Com certeza Mensagem de hoje pra vocês Linda E aí, como é que você tá? Já é domingo, ou seja, já é outro dia Ontem, infelizmente, foi bastante corrido Mas o evento com a Ninka foi muito legal É, rever ela foi foda demais E não deu pra gravar muito, porque foi muito corrido Mas mesmo assim, deu tempo de eu rever ela, conversar com ela A gente dançou junto, como vocês viram É, conheci a Marimun, que é um amor de pessoa Uma pessoa que eu queria muito conhecer Porque pra quem não sabe Pra quem é da galera mais antiga do canal sabe Que a Marimun é a pessoa que mais me incentivou Ou seja, tipo, que mais me inspirou a querer aprender a falar inglês E ela ter sido um amor foi foda demais Tipo, meu, sério, foi realizado E ela foi incrível E... enfim, não consegui ficar muito tempo com a Ninka também Até porque ela já tá indo pra Curitiba Ela vai tá cheia de coisas pra fazer Mas deu sim um tempinho pra gente poder se rever É... e... E a gente jantou depois, mas eu não gravei muito Porque, enfim, não deu muito tempo E agora a gente tá indo tomar café Porque temos mais um dia agora em São Paulo E eu vou levar vocês hoje pro Ibirapuera E depois pra Paulista Aqui de domingo a Paulista Aqui, pra quem não sabe, fica fechada E tem todo tipo de coisa que você consegue imaginar por lá Então, bora Gente, definitivamente ficar aqui parado Só olhando, só observando e relaxando É muito, muito, muito bom De verdade Tipo, ó É uma das listas mais bonitas que eu acho que eu já vi na minha vida Mistura de prédios São todos lá Tem aqui Com o lago E o chafariz Tipo, meu Lindo, lindo demais E muito, muito gostoso Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro Pena que a gente não tem tempo suficiente pra isso Gente, Ibirapuera é literalmente o refúgio dos paulistanos Tipo, quando eles estão cansados, sabe De ficar lá no meio daquela rotina, daquela bagunça Da cidade grande, daqueles prédios Eles vêm todos pra cá E aproveitam o dia aqui Porque além de ser muito limpo, é muito organizado E tipo, todo mundo convive muito bem com todo mundo E aqui você literalmente pode ser quem você quiser ser Você pode brincar com seu cachorro Você pode estar com seu namorado, com sua namorada Você pode passar só o dia dormindo debaixo de uma árvore se você quiser Enfim O que você quiser fazer, você pode A gente acabou de chegar Mas estamos com muita fome, né? Muita Porque eu saio de casa sem comer Então, a gente só tomou café até agora E eu vou levar vocês hoje pra uma recomendação que eu tenho De um restaurante que fica aqui na Paulista Que não é caro, é super bonito Mega estilizado E vale muito a pena porque o preço também não é caro Tipo, são pratos assim bem tabelados E é muito, muito, muito bom Agora a gente chegou aqui no local onde a gente vai almoçar E eu vou mostrar pra vocês a recomendação que eu dei pra vocês Do restaurante E ele fica aqui no Shopping Cidade São Paulo Que é esse shopping aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó É esse shopping que fica logo próximo ao Masp Que é bem conhecido aqui por Porcinal E assim que a gente entrar lá eu mostro pra vocês onde fica o restaurante Olha só Então gente, a gente chegou aqui no restaurante Ele se chama Super Grill E eu venho direto aqui quando eu venho pro São Paulo É muito bom, os preços são ótimos Não tô sendo pago pra falar dele Não é propaganda É que é muito bom mesmo, eu tô recomendando pra vocês Fica no último andar aqui no Shopping Cidade São Paulo E ele é extremamente bem estilizado O ambiente é super ótimo, a comida é boa e é barato Então super compensa E eu mostro pra vocês quando eu estiver lá dentro E aí 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 Bom gente, a gente tá se despedindo da Paulista Porque temos que voltar pro interior agora Tá ficando tarde e a gente não quer pegar trânsito pelo fato de Enfim, ser domingo e a galera tá voltando pro interior E foi muito legal, a Paulista é incrível, fica a recomendação Venham mesmo porque vale muito, mas muito, muito a pena E é isso, beleza? E aí Acabei de chegar em casa, gente E... Meu, esse final de semana foi muito legal Poder passar o final de semana com a minha prima Coisa que a gente sempre faz, fazia um tempo que a gente não fazia Poder rever a Ninka, conhecer a Mari Moon Meu, ela é um amor de pessoa Infelizmente, como vocês viram, eu não consegui gravar muito com a Ninka Porque, enfim, foi tudo muito corrido Mas a gente conseguiu sim passar um tempo juntos Pegamos o Uber errado, demos risada E não, a gente não gravou nenhum vídeo dessa vez Mas a gente combinou de gravar numa próxima Então fiquem ligados E assim, espero que vocês tenham gostado desse final de semana Porque eu gostei pra caramba Espero que vocês estejam gostando desses vlogs Então comenta aqui embaixo O que vocês estão achando, enfim Comenta aí o que vocês quiserem E é isso mesmo, espero realmente que vocês tenham gostado desse final de semana Deixa o seu like aí pra fortalecer Compartilha aí com seus amigos Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí Se não me segue nas outras redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Todos os links na descrição Só me seguir Afinal, no Instagram é o lugar que eu estou mais ativo fora do YouTube Então quem me segue lá viu tudo em tempo real E acho que é isso Vejo vocês na próxima Até mais Falou que agora eu vou descansar Bye E aí